Cara, muito louco, né? Não sei se você voltou ou está tendo tempo para ouvir os áudios, porque antes a gente tinha mais tempo, né? Trocava os áudios, as ideias, uma conversa assim, né? Então, cara, eu fiquei muito enganado com o negócio que eu fui lá do Cadu Dengue, e deu aquela fadiga mental, eu falei uma palavra meio infeliz, eu falei libidos bizarras. Aí eles começaram a investigar, né? Me marcaram para ir lá. É gozado que o médico, o doutor Juan, parecia uma investigação criminal perfeita, cara. Que nem o escrivão, ele escrevendo, depois ele mostrou para mim. Eu aceitei, mas eu devia ter falado assim, ó, tira aquelas libidos bizarras, vamos pôr ansiedade. Porque é isso que aconteceu, né? Tanto a minha mãe ficou muito ansiosa, quanto eu. E ela, quando ela falou da reação da Dengue, que ela não conseguia... Também umas ideias, sabe? É verdade, eu tive umas ideias com medo de suicídio, até umas coisas. Porque a ansiedade era tão grande, que dava um desespero. O Betão, o Beto Panda, falou de cair da mente, eu já tinha comentado com você. Você não consegue raciocinar pelo caminho que você raciocinava, e fica cansado por pensar. E aí que eu falei, todo mundo tem a sua libido, né? E os fetiches, as coisas, é normal, isso é parte do ser humano. É nesse sentido que eu classifiquei de libidos bizarros, umas coisas assim. Me peguei com uma ansiedade, com uma coisa. Mas quando você fala numa palavra curta, assim como eu costumo pensar e jogar algumas palavras, as pessoas assustam, né? E daí parecia uma investigação criminal, uma coisa assim, um inquérito, uma coisa... Eu me senti aquado, terrível. Eu não tô afim de voltar lá pra fazer o tal do tratamento psicológico, né? Não vai rolar isso, não vai. As pessoas não merecem. O campo artístico merece que a gente lide na psicologia, que a gente cavoque sentimentos. O campo artístico, né? A gente trabalha. Acabei de escrever uma espécie de um poema, alguma coisa assim, e eu vou ler. Me lembra muito uma narração pra homem de água. Não que eu esteja propondo nada disso. Mas eu vou ler pra você tomar parte dessa criação artística aqui. Né? Eu não consigo fazer contato com o ser humano. Às vezes, e só apenas às vezes, como acontece a quem, quando é despertado do transe, caminhando na passagem, ao ser tocado de leve no esbarro, não intencional de ombros. Mas nunca no encontro de olhares. Mas nunca ouvindo o som de algumas palavras. Pois nunca nos sentaremos juntos na mesa. E sempre fica a sensação da despedida. São só pedidos de desculpas. Somos seres que vivem em tempos diferentes, estando sempre de passagem. E sempre indo embora. Não. 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 Não.